E agora no quadro Viver Melhor, o gerontólogo Francisco Silvestre vai nos falar sobre os benefícios do otimismo para o envelhecimento mais saudável. Boa tarde Silvestre. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem otimista. Bem otimista. Que bom, que ótimo. Vamos logo de cara falar sobre os benefícios, né? Reduz a vontade de fumar. Isso já é só isso, né? Também motiva você a praticar mais exercício físico. Estudo diz que dos homens que são, homens e mulheres que são otimistas, mais otimistas, vivem mais 11 a 15% do que os não otimistas. E como a gente costuma dizer, vivem mais e melhor. Pensar positivo. Mais e melhor. Pensar positivo, né? E assim, você pensar positivo, você sempre está com autoestima alta. Você bloqueia, você blinda algumas coisas negativas que vêm para você. Isso. Muito bom. E imagina você nesse Natal, você está distribuindo, recebendo de uma forma alegre, com o coração bem aberto, um feliz Natal, um próspero ano novo. E é interessante que algumas pessoas falam assim, ah, essa história de pensar positivo não dá em nada. Porque, gente, não é só pensar positivo, não. É ter um pensamento positivo, voltado para a ação. Então, a partir do momento que você pensa que você tem a meta e você age, porque não adianta só, ah, eu queria tanto que isso acontecesse. Não, isso vai acontecer. Eu tenho fé, não é Silvestre? Eu tenho fé e tenho certeza. Tem que ficar sentado. Tem que ser protagonista. Protagonista. Tem que ser protagonista. Tem que somar, fortalecer essa energia para ela ir e voltar. Exatamente. Para nós termos um país melhor, nós termos nossa casa melhor. Agir, agir. E atrás do que precisa, do que as pessoas precisam, do que é importante para o grupo. Não é só ficar aguardando. E eu ouvi dizer também essa questão da esperança. A esperança é a questão assim, da certeza, né? Eu tenho esperança que vai acontecer. Mas não é do verbo esperar. Não é ficar sentado esperando. Isso, Ana, isso. É do verbo esperançar. Celebrar. Celebrar é isso. Quando você celebra, você se torna uma pessoa bem otimista. A pessoa, você está celebrando, você me dá um bom dia. Quando eu lhe respondo, eu estou celebrando, estou sendo otimista para ter um bom dia. Então, celebrar nas pequenas coisas. Coisas. As grandes coisas. Celebrar tudo. Celebrar tudo. E outra coisa, quando você é otimista, você quebra tabus. Você rompe barreiras. De uma forma bem mais leve, bem mais gostosa de se viver. Olha, aproveitar o espírito natalino, que é cheio de otimismo. Viver uma nova vida. No próximo ano novo. E vários anos que tiver por aí. Ter uma expectativa de vida otimista, você tem uma qualidade de vida bem mais satisfatória. Sim. E, inclusive, estudos científicos comprovam, não é só da boca para fora, não. Olha, o estresse que é otimista tende a desaparecer. Inclusive, tem cursos no sul do país para você ser mais otimista. Sim. Uma coisa que eu não sabia. E eu descobri. Cursos para você ser otimista. Mas aqui em Marcial também, Silvestre. Tem algo. Cursos de desenvolvimento pessoal. Até uma mentalidade. Trabalhar o mindset. Correto. Então, a partir do momento que você trabalha a sua mentalidade de uma forma positiva, a psicologia positiva está aí para isso. Isso. Porque quando eu disse São Paulo, tem, porque ele é bem mais comercial, ele é bem cheio de marketing para dizer, não, você venha fazer o curso específico. Ah, entendi. São mais agressivos. São mais agressivos. Então, quem faz isso aqui em Marcial está precisando divulgar mais o trabalho. Porque o que nós temos depois é a conjuntura social, política, como está. E as pessoas estão pensando, principalmente os mais velhos. Os mais velhos tendem a ser pessimistas. Pela história de vida que já viveu, pela experiência de vida que já viveu. Alguns não sabem transformar esse lado negativo num lado positivo. É, até porque muitas vezes... Por isso que a gente trouxe esse assunto. Tudo que acontece na nossa vida, que às vezes a gente imagina que seja de muito ruim, a gente tirando o proveito daquele, nem que seja para aprender... Entender, mentaliza, desde estudos que a gente tem condições de mentalizar mais as coisas negativas do que as coisas positivas, né? Entendi. Você é psicóloga, pode me dizer. Ah, mas eu como psicóloga e como profissional dessa área de desenvolvimento humano, sabe Silvestre, vai bem mais além, eu digo mais, a nossa mente, ela é muito poderosa, a de todos nós. E é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. É você decidir se você quer focar no negativo, nas coisas ruins que acontecem na sua vida, ou se você quer enxergar também o que há de bom. Tanta coisa é boa. Então, gente, é uma questão de decisão. É no que você foca, é no que você foca, se expande. É você ter uma atitude, é você saber onde você quer chegar, né? E ir atrás daquilo ali, e enxergar tanta coisa boa nessa vida. É um ativo psicossocial. Sim. É um ativo psicossocial. É o mesmo que você fazer, você seguir as regras nutricionais para você viver bem. É uma necessidade humana, uma necessidade gerontológica. Você, como idoso, ser positivo. É. E esse positivismo, ele tem que começar desde sempre, né? É claro, é claro. Fala assim, o positivismo continuar também, permanecer na idade madura, na terceira idade, na melhor idade. A gente sempre traz esses pontos, essas temáticas, porque não é só dançar, não é só viajar, tem uma porção de coisa que a gente precisa se adaptar. E agradecer, 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 você não precisa nem dançar. Não, dançar vai ser uma consequência. É como eu cheguei aqui no estúdio, eu vi uma musiquinha, já comecei a dançar, mas é uma consequência do otimismo, da atitude positiva que a gente tem desde o que... E tem várias técnicas, viu? Ó, logo que eu acordo de manhã, me estico toda e já falo alegria, alegria, alegria. É o primeiro pensamento, as primeiras horas da manhã são fundamentais para o seu dia todo. Então, já me espreguiço bem e já falo alegria, alegria, depois vitória, vitória, vitória. É, ó, é bem assim mesmo. Eu não fiz tudo como é, mas é se esticando todo. Eu vi cheio com você, né? É, é se esticando todo, é porque senão o microfone cai aqui, se eu for fazer igual. Mas ir lá em casa é assim, porque o contágio social também é muito importante. Então, eu chego aqui na TV também, já chego dançando... Otimismo gera otimismo. É isso mesmo. Então, vamos desejar aí, ó, para o pessoal de casa... Feliz Natal. Feliz Natal, com muita paz, muita saúde e muito otimismo. Próximo ano novo, né? Próximo ano novo, cheio de felicidade. Obrigada, Silvestre, mais uma vez. Acho que só te encontro agora, no ano que vem. Ó, com muito otimismo. Com muito otimismo, sim. Bom, gente, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente continua. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho